A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu Deus! Qualquer coisa do outro rumo, não é? E a primeira? Há ali qualquer coisa que está a vir? É o 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 que está a vir? A vir? É o que está a vir? É o que está a vir? Ficou bem durado. Nenhum, até qualquer coisa nesta rampa que pendura os jibes. Eu não sei ainda, mas não sei ainda, mas não sei. Há todas as estados. É o que está a vir? Não há uma vez já. Os palestras da rampa, que está sobre o plano da quinta rampa. Para quem está à via Facebook da G-Radio. O que é que esta é a mão? O que mais é que está acontecendo? É o livro que é outro bom É a primeira dupla O que é muito importante Para os momentos de uma coisa apresenta Para a visão O que é a visão? O que é a visão? A visão é a visão 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 O que é a visão Valeu Sumiu A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?